O sedutora me olhou, te olhei, vacinou, daí então bateu a química Se chegou, cambei, te entreguei os meus braços, fui de vacina Lá no começo era flores, aí veio a covid e a gente se isolou A gente se afastou um tempo, mas em um tempo acabou, história de amor, história de amor Ainda tá pegando amor, eu sigo me cuidando amor, eu tô me protegendo amor Mas é isso que importa pra mim, é a vacina que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, vacinou, daí então bateu a química Se chegou, cambei, te entreguei os meus braços, fui de vacina Lá no começo era flores, aí veio a covid e a gente se isolou A gente se afastou um tempo, mas em um tempo acabou, história de amor, história de amor Ainda tá pegando amor, eu sigo me cuidando amor, eu tô me protegendo amor Mas é isso que importa pra mim, é a vacina que eu quero pra mim Lá no começo era flores, aí veio a covid e a gente se isolou A gente se afastou um tempo, mas em um tempo acabou, história de amor Ainda tá pegando amor, eu sigo me cuidando amor, eu tô me protegendo amor Mas é isso que importa pra mim, é a vacina que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, vacinou, vacinei, daí então bateu a química